Jotas Jamis, áudio e vídeo Jotas Jamis, áudio e vídeo Se tu não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela Contatinho reserva, bloc, bloc nela No contatinho reserva, bloc, bloc nela Contatinho reserva, bloc, bloc nela Contatinho reserva Se tu não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela Contatinho reserva, bloc, bloc nela No contatinho reserva, bloc, bloc nela Contatinho reserva, bloc, bloc nela Contatinho reserva Se tu não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela Contatinho reserva, bloc, bloc nela No contatinho reserva, bloc, bloc nela Contatinho reserva, bloc, bloc nela Contatinho reserva Jota Jamis, áudio e vídeo Jotas Jamis, áudio e vídeo E aí, Lulu do acordeão, tá beleza? O hit do momento é esse aqui, quero ver todo mundo tocando de ladinho O hit do momento é esse aqui, quero ver todo mundo tocando de ladinho O hit do momento é esse aqui, quero ver todo mundo tocando de ladinho O hit do momento é esse aqui, quero ver todo mundo tocando de ladinho O hit do momento é esse aqui, quero ver todo mundo tocando de ladinho Ao todo meu comando, tu roga de ladinho Ao todo meu comando, tu vai fazer assim O hit do momento é esse aqui, quero ver todo mundo tocando de ladinho Jotas Jamis, áudio e vídeo Eu vou pro bar, eu vou pro bar Eu venho curtir e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar Eu venho curtir e farriar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, entenda por favor Música Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e parriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e parriar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar Entenda por favor Galera da chapada da cinta Galera da outra boca aqui no braço E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar E nos teclados, pica-pau nos teclados E na guitarra, Joãozinho Guida O motosserra das cordas de guitarra Simbora, simbora, simbora E daqui a pouquinho, tem a Lando Arrocha e a Amanda Freire Pra você curtir, dançar e se apaixonar Ah, ah